Eu sou barbudo e cabeludo Vai perguntar para mim, rapaz Minha esposa tem o cabelo curto E eles falaram que ela desonra a Deus também Está todo mundo desonrando a Deus Vamos desonrar a Deus Vamos desonrar seu nome Vamos desonrar a Deus Ao que está desonrado no trono Cabeludo e vestido De com barba comprida Seja o louvor e a honra e a glória Porque aqui na terra vamos desonrar a Deus Não, amigo, você tem certeza que você quer fazer essa pergunta? Não, você não quer não Aí eu fui e falei para os caras, sabe? Que Deus criou o universo infinito Tantas coisas maravilhosas, ele não estaria preocupado com a minha barba Mas aí Eles me mostraram No Levítico Não, não, primeiro aos Coríntios 11 Aí eu fiquei confuso Entendeu tudo errado a palavra exousia Véu Tem que ler e entender o contexto Vá lá no meu site Porque só tem mais seis minutos Eu estou rouco Eu estou pregando sobre o primeiro aos Coríntios 11 A vida inteira Semana passada mesmo eu falei aqui sobre o véu O exousia, a autoridade A mulher está sobre a autoridade do marido Mas para isso eu tinha que contar Sobre o que era a cidade de Corinto Qual era o contexto histórico Como é que as mulheres de Corinto eram O que significava aquilo ali Como aquele era um dos lugares mais putanescados de toda a região As mulheres desciam lá Desciam lá Descimam lá Toda desgranhada Querendo seduzir os homens E Paulo diz as mulheres honradas da cidade Que estavam frequentando lá o grupo deles Olha vocês Não caiam na tentação de quererem imitar as prostitutas da Acro Corinto Que descem assim Porque vocês vão ser interpretadas como mulheres Que não estão sob autoridade espiritual Não estão sob consciência de quem é o Senhor de vocês Por isso usem o véu Véu no grego A palavra exousia Que é a palavra traduzida para véu É também a palavra que designa a autoridade Cobertura sobre mim O que ele estava dizendo é isso Andem nesse espírito De quem espiritualmente falando Reconhece quem é o Senhor da sua vida Ele diz inclusive por causa dos anjos Você já leu lá? Leia o texto todo Já começou a ler Não pare no versículo Leia tudo É só isso que ele está dizendo Ele não está recomendando ninguém ao Zabel Não está dizendo que uma mulher com cabelo curto Está desonrando a Deus Não está dizendo nada disso Porque não há nada que eu ponha a mais Nem que eu tire de mim Que me faça honrar mais a Deus Ou desonrar a Deus Porque já está tudo feito Está consumado Corta o cabelo em paz Ou deixa crescer O gosto é teu O resto é idiotice Se tiver alguma coisa errada Bota a culpa toda para mim Eu respondo com prazer no juízo final Tá bom? Vem me ver TV O canal é você e aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto